Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é o primeiro vídeo de um quadro novo que eu tô criando aqui no canal. Como vocês já viram aqui embaixo no título, esse quadro novo se chama Explicando e o próprio nome já diz. Basicamente, eu vou explicar coisas nesse quadro. Então, basicamente, eu vou explicar de onde vieram determinados nomes que a gente vê por aí, que tem relação com filmes, com livros, com séries e todas essas coisas que fazem parte da cultura pop. Nesse primeiro vídeo, vocês já vão entender. E o primeiro nome que eu vou trazer aqui pra esse quadro é um nome bem famoso, bem conhecido, principalmente aí na cultura pop, que é easter egg. E claro, eu tenho certeza que vocês sabem o que é easter egg, vocês já viram muitos easter eggs aí pelos universos de filmes e séries e livros e etc. Mas será que todo mundo sabe exatamente de onde que veio esse nome e o que é que ele significa de verdade? Easter eggs são aqueles segredos muito bem escondidos, aqueles aspectos inesperados, que é pra ser encontrada apenas por olhos muito atentos. Inclusive, virou assim uma diversão, tanto pra quem tá assistindo as coisas pra encontrar os easter eggs, como também pra quem tá ali na produção dos filmes, das séries, quem tá ali escrevendo os livros, pra colocar coisinhas legais pra serem encontradas por quem está consumindo aquele produto. A tradução literal de easter egg seria ovo de páscoa. E basicamente é uma tradição muito comum, na América do Norte principalmente, que os adultos façam essa brincadeira de esconder ovos de páscoa, que são ovinhos pequenininhos assim, na verdade não são os ovos de páscoa que a gente tem no Brasil. Normalmente são até ovos de plástico. Antigamente eram ovos de galinha pintados, mas hoje em dia vendem nos grandes supermercados, em muitas lojas de brinquedo, na época da páscoa. Eles vendem kitzinhos mesmo de vários ovinhos coloridos de plástico, que é pra serem escondidos pelos adultos por vários lugares, de, sei lá, praças, de parques, ou até no quintal de casa mesmo. E daí a brincadeira é que as crianças vão procurar esses ovos de páscoa. Ou seja, são pequenas surpresas para serem encontradas, o que é basicamente a definição de easter egg. E olha, antes de me mudar aqui pro Canadá, eu não tinha feito ainda essa associação. Eu sabia que easter egg significava ovo de páscoa, eu sabia que existia essa brincadeira, que é bem comum aparecer em filmes e tal. Mas eu confesso pra vocês que eu nunca tinha feito a relação entre essas coisas. Eu só comecei a prestar atenção depois dessa páscoa, essa última páscoa que passou, que eu fui fazer minhas compras, né, minhas compras de comida e tal. E daí tinham esses kits lá no Walmart, tinham vários kits de ovinhos coloridos de plástico. E daí eu fiquei pensando, gente, isso faz muito sentido. Porque os easter eggs de filmes, séries e entre outras coisas, são exatamente pequenas coisinhas que são colocadas ali pra serem encontradas. Mas por que ovos? Por que que escolheram exatamente ovos pra serem aí os representantes da páscoa? A palavra em inglês easter deriva de Ostara, que era uma deusa nórdica da fertilidade. E como vocês já devem saber, a igreja católica incorporou muitos símbolos e muitas datas pagãs na religião cristã. A páscoa era, na verdade, um ritual de fertilidade dessa deusa. Onde se ofertava a Ostara muitas flores e ovos coloridos. E também era muito comum que as mulheres assassem pães em formato de lebres, que é um animal muito associado à deusa Ostara. E até hoje, o coelho e o ovo são muito frequentemente associados à renovação. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra eu ficar sabendo assim que sair vídeo novo. Porque o YouTube não tá mais avisando todo mundo. E se você gostou desse estilo de vídeo que traz curiosidades sobre essas palavras aí que a gente sabe o que é, mas nem pensa muito sobre e nunca tinha feito essas associações, assim como eu, no caso, comenta aqui embaixo pra eu poder trazer mais vezes esse tipo de vídeo e me fala também quais outras palavras e termos aí associados à cultura pop ou a livros, filmes, séries, enfim. E explicar pra vocês a origem de tudo, como eu fiz com esse termo easter egg. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Que bom que você ficou até o final. Tá gostando do meu conteúdo? Então se liga aí, tem esse vídeo aqui que eu gosto muito e te indico pra assistir agora. E tem esse outro aqui que é incrível e que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita pra se inscrever aqui no canal também, clicando nessa bolinha que aparece aqui do lado. Agora sim! Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!